Para a Igreja Católica, o dia de finados é o momento de celebrar os fiéis que já morreram. A data foi instituída pelo Vaticano e é seguinte ao dia de todos os santos, comemorado no primeiro dia de novembro. Em vários locais do planeta, o dia dos mortos é comemorado de maneiras diferentes, como por exemplo no México, onde viram a grande festa nacional. Aqui no Brasil, o costume é que familiares e amigos venham até os túmulos trazer flores e velas como uma forma de homenagem. O padre da paróquia da Sagrada Família, no conjunto São Nascente, reforça que é importante que os fiéis da Igreja Católica saibam que homenagear os mortos não significa adorá-los. E quando a Igreja celebra a solenidade de todos os santos, ela de maneira alguma está convidando a adoração de santos, nem tão pouco de imagens, jamais. O sentido de ir aos cemitérios não é apenas levar boquê de flores bonitos, velas, não apenas isso, nós vamos levar ali a nossa oração pelos nossos entes queridos. O dia de finados é uma celebração judaico-cristã, mas algumas religiões dessa vertente não comemoram a data. É o caso dos fiéis da Assembleia de Deus. Para eles, o corpo após a morte deixa de ter um significado. Os cristãos evangélicos, eles não têm nada contra a zelar, sentir saudades daqueles que partiram para a eternidade. Mas nós não abraçamos esta causa com receio de ter um formato de idolatria. Razão pela qual o dia de finados, ele não traz uma representatividade forte para os evangélicos. Outra religião que não reconhece o dia de finados como uma data de homenagem aos mortos é o candomblé. Para eles, a morte é uma passagem que deve ser comemorada com música e comida. Quem explica a relação entre vida e morte na religião africana é Irivan de Assis, que é pejigã de um terreiro, considerado uma autoridade nos cultos de Yorubá. Na concepção Yorubá, na concepção africana, a vida e a morte, elas estão interligadas. E ela obedece a uma regência maior que são as forças e as energias da natureza. E aí dá a oportunidade de você cultuar ou você divinizar o próprio ser que está no Aie, que é na terra, e quando dá a sua passagem, que é a morte, passa para o Urum, que é a traduzir do céu. Para os espíritas kardecistas, é preciso haver o respeito aos que desejem visitar os túmulos de conhecidos. Mas para eles, não existe a morte. A morte na visão espírita não existe. O espírito continua a viver nas dimensões espirituais, como nós vivemos aqui nas dimensões da matéria, do corpo denso. Após a morte, o espírito passa a viver de acordo com a sua evolução, nas chamadas regiões do umbral, que está vinculada à terra.